Não adianta, não vem com essa de que, de amigo de infância, que isso não cola mais, tá? O Paulo é teu amigo de infância, tá? Como se ele é muito mais velhinho que é você. O Marcos também deve ser seu amigo de infância, né? Mentirosa, mal caralho, tá? Já foi o tempo que era só você olhar pra mim com essa cara meio de curtada que eu te perdoava. Agora eu mudei. Não adianta, não tem mais jeito, tá? Não tem mais volta. Você pode se ajoelhar aos meus pés, você pode pedir pelo amor de Deus, você pode se descabelar, que não tem jeito. E, aliás, eu já tô sonhando como uma outra pessoa. Você lembrou da briga? Pois é.